Na cerimônia de passagem do cargo, nesta quinta-feira, estiveram presentes partidários, autoridades e representantes da população. Mostra que irá ter continuidade do trabalho muito positivo que o partido vem desenvolvendo. Qualquer deputado, representante do partido, pelo ótimo nível profissional que tem, possui condições de assumir a presidência. Tanto o deputado Cidelva Nóbrega, como o deputado José de Arimatea, e dá continuidade ao ótimo trabalho que o deputado Marinho vem desenvolvendo. Quem dá continuidade aos trabalhos na liderança do partido agora é o deputado estadual José de Arimatea. Márcio Marinho ficou à frente do PRB na Bahia por seis anos. A gente fica feliz porque a gente pôde hoje ver que toda a dedicação, todo o esforço que nós fizemos à frente do PRB nesses seis anos de fundação foram momentos difíceis, de lágrimas, de dificuldades enormes. Porém, hoje a gente chega à compreensão de que tudo foi positivo e foi bom para que pudéssemos dar ao PRB esse reconhecimento a nível estadual e a nível nacional. Nós estaremos dando continuidade ao trabalho do presidente, deputado Márcio Marinho. Estarei, com certeza, ampliando o trabalho que ele já desenvolveu de muita importância. Toda essa construção que hoje o PRB é aqui na Bahia, nós agradecemos ao empenho do deputado Márcio Marinho.